O que? O que? Agora você tá filmando. É aqui, ó. Tá filmando. O que você tá filmando aí? O que você tá filmando aí? Ah, o passarinho. Dá falta. Espera aí, vem aqui. Ó, eu vou. E aí eu vou falar, dá 100 milhas de likes. Oi gente, dá um joinha aqui no canal. Agora eu vou ficar quieto. É? Agora eu vou ficar quieto. Eu quero subir. O que ele tá fazendo aí? Tô subindo. O que eu sei que são gravadores. Agora eu vou filmar, olha aí. O que eu sei que são gravadores. E porra que é essa aqui, será? Nem sei. Melhor só dar flor e aí planta. Tá? Ah, é verdade. É muito bonito. É planta misteriosa. Eu não sei como que chama essa flor. Nenhum. Essa planta. E alguém saber o nome dessa planta, coloca nos comentários. Ah. 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 E você saber o nome dessa planta, coloque nos comentários. E você saber o nome daquela planta, coloque nos comentários. Sabe o nome daquela planta, ali, coloque nos comentários. E esse aqui é o meu pé de limão. Eu já produzi bastante. Aí eu botei ele, ele nasceu de novo. Foi fogo na raiz dele, e mesmo assim ele brotou. Agora eu vou deixar ele, pra ver o que vai virar. Mas ainda tá pequeno. O pé de limãozinho aí, tá pequenininho ainda. Vai demorar um pouquinho pra ele ter esse pé. É. Você ouviu? Olha, eu tenho que descobrir. Eu tô no topo do mundo. Aqui tá o meu pé de copo. Eu. Eu tenho copo. A hortinha. Olha assim. Isso aqui é o meu pé de loja. Tem hortelã. Eu. Tem mais hortelã aqui tudo, aqui. Tem até pé de serraia aqui. Aqui que tem mais é planta. Um pequeno espaço, né, meu amigo? É. O espaço da areia. Até em cima. Isso aqui é a mora. A mora. Mas ainda tá brotando. Vai demorar um pouco. Até tem planta. Esse é pé de pinha. Eu tô plantado no loja. Antes, gente. Tinha, tinha um... Tinha um... Tinha um... Aqui que... Antes, tinha algum pé. Aí... 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 Meu pé de manga coquinho aqui. Tem dois pés. Um pé de manga coquinho. Um pé de... Um pé de manga borbão. Um pé de... Dois pés de manga. Isso aqui é borbão. Esse é o mais alto. Tá lá muito longe. Um pé. Esse... Tem um pequeno e alto. Borbão e coquinho. Coquinho? Mas os coquinho estão ali. 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 Eles se chamam coquinho. Mas tem uma árvore de coco ali? Não, mas esse aqui é manga. Aquela é coco. Ah! Esse é manga coquinho. Aquela é coco de verdade. Coco da Bahia. Ah! Antes tinha outro coco. Entendeu? Entendi. Mas antes tinha outro... O que? O que? Antes tinha outro coqueiro. Mas... Como... O que? Parece um bisor? Angangabo, né? Mangangabo, né? Um bisor biáser, uau... E eu disse que tem ele. Uh! Saindo de casa de bisor aqui. Quase morri de susto